Música Tá ainda cruzado, olha o gol, Gemerson, espalma Vladimir, tem sobra, bateu o Raul! Gol do Corinthians! Para abrir o placar da Vila Belmiro! Cruzamento do Vital, bola lá na área, o toque de cabeça para o gol! Raul! Gol do Corinthians! A quase 40 metros o gol, mesmo assim, suficiente para levantar na área, Roger Guedes, cruzou para trás, olha o gol! Gol chorado, sofrido, entrou devagarinho, descansou a bola no fundo do gol! Com certeza, cruzamento na pequena área, David tocou na bola, Roger Guedes, Gil de cabeça para dentro, olha o gol, Daniel Divide, tá valendo, olha o gol! Gol! É do Corinthians! Foi lá, meteu a bola na marca do pênalti! Gol! O Raul Gustavo! Já bateu o escanteio! Adson! O Adson outro dia fez uma gracinha ali, o Vitor Pereira ficou bravo com ele, o cruzamento e o gol! Gol! Raul Gustavo! Gol! E essa é aquela cabeçada de contrapé mesmo, meteu no contrapé do goleiro! Quebra! Llegado! Quebra! Recaçada! Quebra! Llegado! É isso aí, Aldo! Quebra! Vitor! Quebra! 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 Obrigado.